As primeiras urnas eletrônicas começaram a chegar ao cartório eleitoral aqui de Monte Negro. A primeira veio da escola José Pedro Steygleder. Os funcionários daqui então vão conectar esse dispositivo no site do TRE que vai fazer a contabilidade desses votos. Jusceli Paz, TV Cultura do Vale, na cobertura das eleições 2016.